Ok, vamos lá. Seja muito bem-vindo à live da 3.1. Uma coisa que eu tenho que dizer. Eu tô tentando gravar isso aqui já faz quase uma hora, ok? Não vai, não roda. O negócio não aguenta rodar um vídeo no YouTube, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô vendo a versão em vídeo porque a versão em... Nossa senhora que coisa linda. A versão em live, ele nem abriu. Ele nem abriu. Ele só reconheceu que tinha uma live rodando no site e crashou o navegador, ok? Então... Estamos aqui. Esperei o... É, tive que esperar no caso. A transmissão da 1h que eles fazem de novo no YouTube como estreia. Tentei, não deu. Aí tive que esperar a transmissão terminar. Agora é 2h08 e é agora que eu estou gravando isso. Olha só, mano, Candice. Meu Deus, velho. Que diva, né, mano? Que diva. Nossa, incrível, cara. Incrível. A voz dela tá bem legal em inglês. Que isso. Meu Deus, é o homem. É o negão. Chegou, ok? Chegou. Nossa senhora, rapaz. Que isso. Que isso. Mano. Surreal. Gente. É esse aí que é o pro player de Uno? Caramba, velho. E a Nilo também tá diva demais. Cara, deixa eu te falar, eu tava gostando até um pouco da Nilo no gameplay. Mas, mano, depois daquela missão... Nossa, simplesmente virou uma das melhores personagens pra mim. Adorei ela. Incrível. Simplesmente incrível. Mas, nossa. Aquela parte do signo, meu Deus. Ok. Mas, no áudio, eles tão falando Scarlet King, mano. O rei Scarlet, como tá na tradução agora. O espadão da ideia. Que ela tá acostumando. O espadão, uma estrela. Incrível, mano. Ah, os boss novos. Nossa senhora. Mano do céu, tô até com medo esses caras, velho. Sempre que tem boss mecânico é um inferno de matar. Eita, eita, eita. A briga? Nossa, as animações de luta dela, cês viram? Lembra um pouco a Beidou? Lembra um pouco a Beidou? Olha. Caramba. Que isso? O doutor! Meu Deus, velho, doutor. Meu Deus, que isso? Ela sentiu dor. Mas ela não roubou. Ah! É a Nahida, mano. Olha só esse cara corno. Que que é isso, mano? Tem um bagulho conectado nas costas dele ali. Tipo um tubo. Que bizarro, mano. Então a Nahida, ela... Ela entrou no corpo da Caterine de novo. Inclusive, eu já gravei aquele final. Vai sair. Amanhã, eu acho. Ô, Mika! Olha só! Mano, ele parece o Piu Piu, velho. Ok. Carta do Varca. Hum... Vai ter história do Razor? Eita, eita, eita! História do Razor logo no lançamento do Sino? Sinal? De Lucas? Cara, não pode ser coincidência. História sobre o passado do Razor no lançamento do Sino. Ah, claro. O maior. Nossa! Que areia, velho! Meu Deus, mas isso aí nem Genshin é, velho. Que que é isso? Stop Motion? Mano, que que é isso? Parece o meu lençol, velho. Isso é louco. Pegada... Mano, mas que zoom absurdo que é esse aí? É Ray Tracing no Genshin. Ah tá, pô, ah tá. Ah tá. Boa transição! Gostei, gostei. Bela tela verde também. Dawei, mano. Grande Dawei. Ok. E aí? Certo. Mostra aí a DM. Design de... Ambiente. Novas regiões, mano. Sempre bom ter novas regiões. Hoje, como a live é de manhã, né? O povo já tava louco, com certeza, postando no Twitter. E eu não quero ficar levando spoiler, mano. Até nos servidores os caras ficaram postando. E tipo, caralho, mano. Eu não quero levar spoiler. Vamos lá, cara. Vamos, vamos. Quero ver, quero ver. É, realmente. Os caras lá no Porto Ormos. Nossa, mano. E realmente parece. Porque as pirâmides são uns bagulhos super tecnológicos, pelo que a gente viu nos trailers até agora. Só que tudo destruído, né? O design do Deserto Deshret. Então, o nome do deserto é Deserto Deshret. Do mesmo jeito que a parte de floresta é a Floresta Dharma, né? Eu lembro até que no primeiro vídeo lá, do lançamento do Sumera, eu achei estranho. Porque o nome na aba de eventos estava a Floresta Dharma. E o nome da floresta era Floresta Vidya. Mas não, Floresta Vidya é só uma área do bagulho. E a parte de floresta de Sumera é a Floresta Dharma. Então, o deserto é o Deserto Deshret. Entendi. Era misterioso que tem o deserto como núcleo. Beleza. Manda, DM. Manda. Eu quero ver. A morte me fez lembrar daqueles vazamentos. Cara, vazamento antigamente era um bagulho muito besta, mano. Os caras acreditavam em tudo. Vazamento falando. Ah, em Sumera, as pessoas que morrem de manhã renascem à noite. Tudo a ver, tá ligado? Mano, que que é isso voando ali? Que bizarro. Oh! O guarda das reinas gigante. Hum, uma vila. Ok. Oásis. Oh, muito foda, mano. Se não me engano, o primeiro vazamento de gameplay do Sino, da Candace e da Nilo foram aí nesse oásis. Nossa, essa pirâmide eu quero muito ver, mano. É o mausoléu dele? Nossa. Rapaz, isso aí vai ser importante, então. Ah. É o mínimo, né? É o mínimo, né, porra? Olha as pegadas, mano. Eu quero ir lá na parte do deserto que já tem pra ver como é que é. Eu não fui lá ainda, mano. Mas eu acho que eu vou deixar pra ir lá na 3.1 mesmo, que eu quero ver. Explorar com tudo mesmo no deserto. Aparentemente já tá esses efeitos aí. Nas fraçõezinhas de deserto que tem no mapa. Só que eu vou deixar pra ir na 3.1 mesmo. Será que vai ter... Miragem? Coisa assim? Essa é legal. No... Assassin's Creed Origins tem miragem. É muito legal. Hum... Ruínas transparentes. Ambulheta. Ok. Nossa, que top! Eu acho mais estiloso isso. Mecanismos autônomos. Mano, era realmente muito avançado esse negócio. É possível, ó. Vou fazer uma outra teoria aqui. Eu já tinha aquela teoria de que a Hukadevata matou ele. Então minha outra teoria é que a Hukadevata matou ele a mando de Celeste. Ok? Matou ele a mando de Celeste, daí ela virou a Arcontidendra. Que ele era o Arcontidendra antes. O Arcontidendra original mesmo. Antes da criação de Sumero como uma nação em si. E aí depois ela morreu e renasceu igual o Groot. E virou a Kusanali. Olha isso, mano. Os bichinhos que fofos, véi. Meu Deus. Pois é, realmente. Tá, nova missão do Arcontid. Agora aparentemente tá rodando direito, né? O vídeo. Vamos ter duas missões. Sonhos. Vazio e decepção. E o rei de Shrek e os três magos. Eu tava lendo ali no canto, não vi na legenda. Então não sei como é que ficou a tradição certa. Doutor e Scaramucci, então, mano. Ó, fora um debut, mano. Então... Seria possível que o Doutor lance antes da... Antes de Fontaine? Será? Scaramucci a gente já sabe que vai, né? Ele vai lançar na 3.2. O... Catalizadora Nemo. Ah, que vontade de pular numa ponte. Mais algo, será? Pelo menos o bom da 3.2 é que eu não tô interessado em absolutamente ninguém. A divindade tem relação com a Rucadevata. Hum... Sus. Sus. Aí, ó. Como? Como será? Qual é a história por trás da Lorde Maior Rucadevata aí da Shrek? Qual é, minha gente? Qual é? Sorinha Previsões aqui na Ativa, filho. Tô falando. Ok, Vila Aro. Nossa, realmente tá rodando um bagulho incrível. É que eu tive que colocar o navegador como modo de desempenho. Ele tá usando a placa de vídeo pra rodar o navegador. Sim. É nesse nível. Acredite se quiser. Isso parece bizarro pra você. Pra mim é normal. Ok. Interessante. Nossa, o design tá bem bonito, mano. Certo. Isso aí é DM. Novos companheiros, cara. Eu tô ansioso pelos três, mano. O Saino é um dos personagens que eu mais queria mesmo, né? Ah, mensagem de parabéns dos dubladores. Parabéns, tipo, pelo aniversário. O Saino é um dos personagens que eu tava mais ansioso, né? A Nilo é uma das que eu mais gostei na história. E a Candace, mano, drip total. Drip total. Só que a Nilo eu não entendo a skill dele, então, né? Rei dos tutoriais. Meu Deus, mano. É o arconte do tutorial, tá ligado? Pior que é, mano. Toda... Eu não sei como é que é em português, né? Aquele collected miscellany. Todos daquele. É ele que faz, tá ligado? Não, quase todos. Tem alguns que é Alice. Olha o homem do buraco, fi. Olha o homem do buraco. Cê é louco, fi. Agora, eu preciso dizer que esse jogo impactou muito na minha vida. Mudou tudo desde que eu falei pela primeira vez as palavras. O vinho de Osmantos é tão bom quanto eu me lembro. Tem sido uma honra e um verdadeiro privilégio fazer parte desse belo mundo de jogo. E muito mais que isso. Fazer parte da comunidade em constante expansão que cresceu em torno dele. E é com grande prazer que desejo ao Genshin Impact um feliz aniversário de dois anos. Vão comemorar no meu buraco, por favor. Feliz aniversário de dois anos, Genshin Impact. Ele disse, hein? Não fui eu não, foi ele. Yolan, certo? Esse aí é o presente de aniversário, mano. A Yolan, naquela... Quando foi introduzida ela, né? Que foi na 2.7, 2.7 eu acho. Que ela tava na live. Mano, ela tava muito distoante ali do bagulho, tá ligado? Ela tava muito tipo, ah... Aham, ah é, jogo! É, sim, jogo, legal, jogo. E aqui ela também tá um pouco. Parece que ela não é muito boa com o público, sabe? Ela é uma dubladora muito boa, mas ela não é muito boa com o público. Olha só o grande, viu? O grande! Arataki Ito. Arataki número 1. Ito. Oniku Maioral. O perfeito, o solador, o incrível. Cara, eu amo esse personagem, mano. Na moral, velho, que cara incrível, velho. Toda vez que o Ito aparece, eu... Nossa, velho, emociono. O cara é incrível, velho. Nos melhores personagens do jogo. Sei que tem personagens que são mais bem inscritos, mais o Ito. Ele é um dos que mais cumprem a proposta, tá ligado? Ele é pra ser um personagem de humor. E ele realmente é um personagem de humor. Aí, no jogo, ele é pra ser um DPS. E ele realmente é um DPS-saço, monstro, bruto. Ah, mano, o happy aniversário dele é incrível. O happy aniversário dele é maravilhoso, velho. Hello, travelers. This is Erica. I am the English voice of Kamisato Ayaka. It's so crazy that it's been two years since Genji Niko. A Ayaka era outra das personagens que eu tava mais hypado no lançamento, né? Quando o jogo lançou, eu vi os gameplays dela. Falei, nossa, que negócio incrível. E na época não existia vazamento. Acredite se quiser, não existia vazamento. Nada. O máximo que a gente tinha era dois videozinhos de 20 segundos cada um. Que era um do Zhongli e um do Shield. Tipo... Nada a ver, mano. Ok, olha a diva aí. Então, tipo, eu vi aquele gameplay da beta e falei, nossa, não mal posso esperar pra ela lançar, cara. E daí depois eu vi aquele trailer lá com todas as nações, eu vi o Sino e eu falei, mano, é ele. Eu não tô nem aí, ele pode curar os inimigos, eu quero. Que bom que a Candace vai vir junto com ele, porque a Nilo, eu não decidi ainda se eu vou atirar, mas o Sino eu tenho certeza. Então, né, vamos lá. No caso, é o que vazou, né, que a Nilo ia vir junto com ele, né, mas eles sempre podem mudar os banners. Tinha vazado que ia ser, na primeira fase, o Sino e o Venti. Na segunda fase, a Nilo e a Eula. E daí a Candace ia vir com o Sino e o Venti. Nossa, mano, eu tenho que entender como é que funciona esse skill da Nilo. Tudo que eu entendi é que os ataques normais dela contam como dano de skill quando tá em Hydro. Então, é uma boa você usar aquela arma que deram na 1.1, que a grande maioria das pessoas não tem. Nossa, que bonito? A grande maioria das pessoas não tem aquela arma, tá ligado? Então, não dá pra considerar muito. Tá, vamos pra apresentação deles. Ah, e a ult dela, aparentemente, também é uma nuke, né, ela dá bastante dano. Eu tô percebendo ela como uma espécie de shield, basicamente. Porque o shield, ele é assim, né, ele usa skill pra dar dano em Hydro. Só que daí a dele dá dano de ataque normal, ela dá dano de skill mesmo. E a ult é uma explosão. E ela fica em campo por pouco tempo só pra aplicar bastante Hydro. Sim, cara, eu só achei muito legal a Candice. Ela tem a homofobia nos olhos, como dizem por aí. Olha que diva, mano. Na moral. Guardiando, é claro. É, faz sentido então ela ter o escudo, né? E aparentemente ela conhece o Saino, mano. E eles até tem uma certa semelhança. Eu acho, pelo menos, eu considero. E... Eles vão vir no mesmo banner? E eles funcionam juntos? É melhor ainda, mano. Se ela desse dano fora de campo, tipo o Chiquinho, ia ser perfeito pro Saino no time de Hyper Bloom. Nossa, incrível. Hyper Bloom, no caso, Super Florescimento. Ataque normal. Cara, ela tem uma escala bem legal de ataque normal, se eu não me engano, hein. Dá pra fazer umas DPS Hydro usando a ult, que ela faz o encantamento Hydro. Só que o foco dela mesmo vai ser esse escudo que tanca até tua mãe, tá ligado? Cê tá doido, mano. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, mano. Negócio é potente, filha. Potente. Ah, é tipo a Beidou então, ou a Yunjin. Aí a ult é o que faz... Ela dá uma explosão em área. E faz o encantamento Hydro. Cara, que team Hydro, mano. Tô vendo muita que team de Hyper Bloom saindo, velho. Esse cara fazendo o ataque de Hydro. Shenhan Hydro é foda. É, ela dá um buff dos danos. Tô vendo muito... Nossa, eles já estão mostrando tudo, mano. Até a passiva, tudo. Caramba, foda, foda. Gostei. É... Tô vendo muito que team de Hyper Bloom, mano. Dando ataque normal de Hydro com suporte dentro e... A ult dela aplica no Electra. Dá pra ver Celeste lá em cima, mano. É isso mesmo? Agora que eu vi. Hum... Certo. Tô ansioso pra ver essa Vila Ara aí, mano. Tô adorando a exploração disso, né, mano? Bora. Sai no! O general Mahamatra. Ok. Vamos lá. É o homem, fi. É o homem. Nem parece que é pro player de Uno. Pro player de Uno que faz piada sem graça. Ó, uma coisa que eu tenho que dizer. Já. No meu universo aqui, no Soraverse, o Sai no é pro player de Uno. Na grande maioria das pessoas, ele é pro player de Yu-Gi-Oh! Mas eu nunca assisti Yu-Gi-Oh! Ok? Eu vou assistir ainda algum dia, mas eu nunca assisti. Então... Eu sei o básico do básico. Eu nunca assisti, então eu não posso fazer referência a Yu-Gi-Oh! Eu posso fazer referência a Uno, porque eu sou super viciado em Uno, tá ligado? Então... Sai no, pra mim, é pro player de Uno. Não me julgue, ok? Não me julgue. Tem pessoas que nunca assistiram algum anime. Certo, certo. Quero ver gameplay. Mostra, 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 mostra. Anda logo e mostra. O Sai no, ele foi uma oportunidade muito perdida, cara. De ter uma passiva tipo a do... A do Shield, ele tem a passiva de aumentar o dano do ataque normal. É... Aumentar o dano do ataque normal, não. Aumentar o nível do ataque normal. Ele podia ter uma passiva de aumentar... O nível da ult. Isso ia ser muito top. Certo. Ah, cara. Tô muito ansioso pra ele aparecer. Lança do invocador. Cara, a maioria das pessoas não gostou das animações dele fora da ult. Eu adorei. Eu achei todas bem top. Tipo, a... O carregado dele, eu acho que eu poderia melhorar. Mas, de resto, mano, eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Na ult, ele simplesmente vira o Wolverine, né, mano? Não tem como. Eu imagino muito ele fazendo piada, tipo, nossa... Vou mudar meu nome pra Verine. Aí, quando eu for o vô, meus netos vão me chamar de vô Verine. E daí ele ulta, tá ligado? Eu imagino muito ele fazendo isso. Ah, a skill dele vira esse... Xablau aí. E a passiva dele é tipo a da Yelan, né? É, sim. Não que eu use ninguém em Sumero, tá ligado? Eu não preciso de nada de Sumero. Então, meu, foda-se, pra mim. Foi a oportunidade perdida de aumentar o dano da ult. Ia vender muito mais de personagem, mano. Nossa, sério. Suporte perfeito, viu? Ok, a Nilo... A Nilo realmente quer entender como é que ela funciona, mano. Ela parece uma das personagens mais difíceis de jogar, pra mim. Que eu vi vários gameplay dela e eu simplesmente não fui capaz de... Compreender como é que ela funciona. A única coisa que eu sei, né? Além daquilo lá que eu falei, é que ela precisa estar em time... Time de... Hydro e Dendro. Só Hydro e Dendro. Não pode ter outro. E a Candace não funciona com ela. Então, outro Hydro não pode ser a Candace. Detalhe, hein? Pra maioria das pessoas assim, que gosta de fazer abismo ou coisa assim... Vão pensando bem em quem vocês vão atirar, porque na próxima atualização... Vem a Nahida. Que ela vai ser a suporte dentro definitiva, tá ligado? Você pegou o Saino e tá pensando em aumentar muito o dano dele e não causar o viajante... Você vai precisar dela. Mesma coisa pra Nilo. Se você pegar ela, você vai precisar da Nahida pra ter o dano máximo. Então... Fique esperto. Ok? Eu, no caso... Não tô nem aí pra Nahida. Então eu vou atirar no Saino. Talvez eu atire na... Na Anilo. Eu vou ver ainda o gameplay da Nahida, que deve estar saindo semana que vem. Na outra semana, no caso, né? Quer dizer... Aí vamos ver. Se for interessante... Aí eu... Eu pulo a Anilo. E pego no Hero. Mas tipo, eu não vou pelos Buff. Eu quero um gameplay legal. Porque pra mim, todo personagem é um Hyper Carry potencial, ok? Tipo, as animações são muito bonitas. É muito bonita. Ela é a única personagem de... De espada que tem três ataques na animação, cara. Isso aí já pode ser uma curiosidade pro vídeo de curiosidade. Qual que é a passiva dela, mano? Eu não sei qual que é a passiva dela. A da Candace e a do Saiyan eu não sabia, mas a dela não. A ult é uma... É uma nuke, né? Tipo, a do Shield. Eu achei que tipo... Nossa, fazer um bagulho muito foda, mas é só uma explosãozona assim, que dá uns efeitos nos inimigos. Deixa isso meio cambalhando. Peraí, é pelo menos um? Pelo menos um de cada? Não é só? Achei que era só, véi. Ah, então fica bem meio de boa se for... Se for o caso de pelo menos um, porque se for de só, aí me complica, véi. Porque se eu vou pegar os dois... A Nilo... Ah, sim, é... É a passiva da Yunjin. Ok. Cara, se fosse pegar a Nilo e o Sino, por exemplo, usar os dois no abismo, vamos dizer. Um em cada lado. Falando nisso, tem que fazer a missão do Tiaguinho, né? Vou fazer um em cada lado, mano? Eu vou precisar de dendro pros dois, eu só tenho dois dendro. Como que eu faço? Ok, os banners. Sino e Vente com a Candace. Certo. Ah, cara, mas eu vou atirar tanto no negão Shine, véi. Albedo? Como assim, Albedo, mano? Do nada, Albedo, véi. Meu Deus, mano. Essas aí também são de banner, né? Mano, como assim? Do nada, Albedo, no bagulho, cadê a ela? É por isso que não dá pra confiar 100% nos banners, hein? Eles vazaram que ia ser Nilo e eu, mano. Agora Nilo e Albedo. Meu, por quê? Do nada, Albedo. Mas, pô, pleno 2022, os caras não têm Albedo ainda, mano. Como é que pode? Mas será que isso significa que esse ano não vai ter evento na 3.2? Na 3.2 não, né? Quando que vai ser a dezembro? 3.2 ou 3.3? Não sei, mano. Mas não vai ter evento Albedo, então? Todo ano tem? Que estranho. Estranho, cara. Não tô entendendo. Porque não vai ser agora o evento dele, né? É, é estranho. Cara, essa arte tá lindona. Lindona, mas o Saino tá parecendo que tá querendo ir no banheiro. Vou falar mesmo, ele tá parecendo que tá querendo ir no banheiro. A Derri ali com o espadão 5 estrelas dela, que vai ser da mesma... Da mesma linha da lança do Saino e da espada da Nilo, né? O Raysan com a espada que vai vir no banner agora, 4 estrelas. Cara, essa espada é muito boa pro Kazuha, por sinal, hein? Se vocês quiserem. Se vocês realmente quiserem as melhores armas assim... Essa espada é uma das melhores 4 estrelas pro Kazuha. Se não a melhor. Porque ela tem tudo que ele precisa. Que é proficiência e recarga. Ela tem tudo. Agora, as armas 5 estrelas, né? A da Nilo só funciona nele e no Hayato. Então... A do Saino é boa. Muito boa. A da Derri a gente não sabe, né? Porque... A gente só tem uma imagem. Ok, mais mensagens. Que belo presente. Oh my god, é o Vitor! Caramba, Vitor. Onde está, Vitor? Onde está seu buraco? Mentira. O buraco do Vitor, tecnicamente, nem é dele, né? Que é... A Toca do Storm Terror. Tecnicamente, não é dele. Mas é um buraco. Pode conferir. Ainda mais... Se você for na torre... Da Toca do Storm Terror. E tentar descer. Vai ter uma... Uma fala especial da Paimon. Vai lá e descubra. Basicamente... Uma fala especial que dá a entender que talvez... Tem alguma coisa lá embaixo. Então talvez a gente volte a explorar aquele lugar. A entrada para a Cangria, talvez? Quem sabe. Eu quero ver mais do Mika, mano. Será que vão mostrar mais dele? Quero gemas. Quero gemas. Eles vão meter o aniversário igual do ano passado, né, mano? Vão dar uma asinha. Vinte tiros. E é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Kimberly Ann Campbell. E eu sou a voz de Nehida e Genshin Impact. Obrigado a todos por todo o amor e apoio que você me e Nehida. Eu tenho, nossa, um ódio dos dubladores de inglês. Então, é uma honra ser parte da história. Os caras não conseguem falar o nome de ninguém certo, velho. Pelo amor de Deus. Não que eu fale. Mas eu não sou dublador profissional, tá ligado? Eu não sou obrigado. Os caras falam tudo errado, mano. My God. É o Caio. Ele é meio emo. Incrível, mano. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível, mano. Ele é meio emo. Lembrando, Caio emo é um dos cheers dos membros aqui do canal, hein. É drolage, garai. Ó o homem, fi. É o homem. Tô jogando bastante com o Ayato agora de novo porque, né, florescimento. É uma reação muito forte, muito legal. E o Ayato, ele é muito bom nisso porque ele aplica bastante Hydra. A ult dele dura um mês, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa. Você põe lá, você esquece. Você vai fazer um miojo, volta, tá lá ainda a ult do corno. Como é que pode, velho? É absurdo. Eu nunca vi uma ult que dura tanto tempo, mano. Eu acho que nem tem. Qual que é a ult que dura mais tempo no jogo? Se não é a do Ayato. A do Ayato, eu acho que dura 18 segundos, se eu não me engano. A do Saino também dura 18 segundos. Não sei se tem alguma que dura mais, mas... Porra, 18 segundos é muita coisa, velho. Eu acho que talvez a da Ganyu possa adorar. Eu não sei quanto dura. Eula, por que que você não tá no banner? Que aniversário é coisa de pobre. Só pode, mano, só pode. Ela não quer aparecer no aniversário porque isso é coisa de pobre. Certo, ok. Vai continuar. Então, vamos ter mais ainda. Vamos ter mais, guys. Ah, o Festival de Mundo Start, agora que eles vão falar. Cara, eu tô ansioso pra esse festival, hein? Fala mesmo, hein? Eu nem consegui gravar os eventos direito da 3.0, né? Por conta de muita coisa realmente acontecendo. Tá vendo? Mas eu vou fazer o da 3.1. O jeito que eu vou estar fazendo vai ser um... Tipo, dependendo de como que vão liberando o evento, né? Mas provavelmente vai ser todo dia um vídeo da missão, um vídeo do evento. Aí, às vezes, eu altero, faço alguma coisinha especial, algum vídeo de abismo. Coisa assim. Vocês querem vídeo de abismo? Inclusive, essa semana vai ter, né? Vídeo de abismo. Acho que domingo sai. Ou amanhã. Ou a lança. Essa lança, ela é feita pro Saino, ok? Então, se você não tem uma lança de Jade... Uma lança 5 estrelas, se você não tem... Coisa assim. No caso, eu vou estar usando a Jade, né? Se você não tem uma lança 5 estrelas, essa lança é a melhor pra ele disparado, ok? Ela é extremamente boa. Talvez a da Paimon seja muito boa também. Mas essa, ela tem tudo o que ele precisa. Da ataque e da proficiência. Tudo o que ele precisa e pronto. Eu até pensei, inclusive, que ela podia ser pra... Pra Candace. Mas não. Não dá certo. Que a Candace, ela só usa vida. Só que eu tô com uma pequena teoria aqui. Porque... O Mika, ele é lanceiro. Ele é um lanceiro crio. Que, inclusive, isso pra mim não faz o menor sentido. Porque Montestatia é contra lança. Por isso até que a Rosária é lanceira. Então isso não faz o menor sentido pra mim. Meu Deus, que errado. Que errado, velho. Por que bater nos bichinhos? Então, isso aí não faz o menor sentido pra mim, né? O Mika ser lanceiro. Só que ele é um lanceiro crio. Então, talvez essa lança seja feita pra ele. E não pro Sino. Mas ela, por algum motivo, também funciona extremamente bem com o Sino. Ok? Então eu recomendo. Pegue. Refine. Ok? Que ela vai ser uma lança muito boa e muito personagem. Talvez seja feita pro... Pro Mika. Não tem como saber. Que o Mika, ele vai lançar daqui 500 mil anos. Cês tão ligado, né? Nem vem me perguntar. Mas quando que o Mika vai lançar? Eu não sei. Só sei que vai demorar. Ok? Vai demorar muito. E ele é um 4 estrelas. Então não se preocupe em ficar guardando Gema pra ele. Ok? Ele é um 4 estrelas. Cê não precisa guardar. Uma hora ele vem. Pô, se dá Gema pra mim tá bom. E não deu Gema. Não deu Gema. Vai. Só dá amor. Não dá Gema. Inútil. Nossa, dá decoração, mano. Meu Deus, nunca mais entrei no Bully, véi. Bom. Vai ser um evento legal, com certeza. Mas o que eu tô mais ansioso mesmo é essa lança, né? Sem condições, véi. Que coisa linda. Essa lança é muito bonita, véi. Uma das lanças mais bonitas do jogo, por sinal. E não, não me pergunte em quem ela fica boa. Eu não sei. Ok? Eu sei que ela é boa pro sinal. Ela é feita... No momento, ela é feita pro sinal. Não sei em quem mais ela fica boa. Talvez que boa na Shenhan, mas eu acho que não, porque tem ataque base baixo. Ela dá ataque por cento. Então... Poderia ser bom, mas ela tem ataque base baixo, então talvez não seja muito bom. Ahn... Ok. Evento filler. Ok. Evento filler. Conhecemos. Sabemos como é que funciona. Ahnê, moedas é foda, mano. Pelo amor de Deus. Tá, ok. É um evento filler. Eles colocaram a arena de evento filler. Todo mundo conhece. Viagem estelar. Exploração do mundo aberto. Relaxar um pouco. Sempre bom, né, mano? Dar aquela relaxada. Aí é aquela parte lá perto do Guarda das Vinhas gigantes, né? Pode ir pá, pode ir pá. Mano, eu não peguei um Dendróculo até hoje. Literalmente não peguei nada. Nada, 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 nada. O inimigo da exploração, tá ligado? Mas eu vou sair pegando. Eu vou sair pegando tudo ainda. Não se preocupe. Fica com o Niki, pô. Esse é top, hein, mano. Esse evento é top, mano. Na moral. Um dos melhores eventos que tem. Fiquei até triste na primeira vez que ele veio, na... 2.0 ou 2.1, não lembro. Que eu queria fazer ele, mas eu não conseguia, velho. Meu celular crachava toda vez que eu tentava. Fiquei triste. Aí na outra vez eu consegui. Piso 4... Ah, vem a Collie. Boa, boa, boa. Então eles não vão tirar a Shen Ling, né? Tinha gente pensando que eles iam tirar a Shen Ling, mas não. Shen Ling no piso 3 e a Collie no piso 4. Ser... É o aniversário aí. É isso aí? Login diário. Que tem outras versões. Ah, eu acho que é esse aqui. 10 tiros, 1.060 reais. 4 resina. Popper do Jump Dump? Que que é isso? É Popper. Vamos ver na... Legenda ali. Ó a bombinha. Aí um pet. Uau. Pet é legal. Mas porra, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né? Você só pode estar me tirando. Que é isso? Aí compensa, velho. Nossa, mano do céu. Tô vendo uma estrela. Meu... Nossa senhora. Que gratidão. 10 tiros. 10 tiros. É 10 tiros, gente. Não é 20, não, velho. Porra. O de login diário tem outras versões que não é de aniversário. Então não é presente de aniversário. O presente de aniversário é 1.600 gemas. É isso que você vale pros caras. Nossa, mano. Que horror. Inclusive, né? Se vocês estão vendo até aqui. Olha só, cara. Do TCG, finalmente. Se vocês estão vendo até aqui. Comente se você quer que eu mostre a minha conta no aniversário do jogo. Eu tava pensando em fazer isso, mas eu acho que ia ser meio chato. Que muita gente já fez. Então talvez fique meio pai. Eu nunca fiz, mas, né? Se você quiser. Ah, mano. Na moral, velho. Eu tenho trauma nessa... Olha o Libem ali do nada, tá ligado? O Libem e a Caterine, meu Deus, velho. Eu tenho trauma de jogo de carta, velho. Eu juro por Deus que eu tentei jogar Gwent. Não dei conta. Não dei conta de jogar Gwent, mano. É muito acima de mim, ok? Não dá. Segredo 27. Ah, tá em fase de teste ainda. Já vai demorar. Não vai vir na 3.1, ok. Deve vir lá pra 3.2, ou... Ou, 3.3 por aí. Conteúdos proporcionais, eventos de marketing. Bah, né? Ah, mano. Na moral. Podre. Podre. As recompensas do aniversário. Pode falar o que for, mano. Pode falar o que for. Podre. Pode dar dislike. Podre mesmo. Muito ruim, velho. Nossa Senhora. Que horror. Que horror, velho. Os caras não aprendem. Ano passado, foi literalmente a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. E as pessoas foram e fizeram aquele furdúncio. No Google Play. Na App Store. Os caras meteram o pau mesmo, filho. Nossa. Que jogo horrível. Que não sei o que. Não respeita os jogador. Eu achei que eles iam aprender. Eles não aprendem. Esse ano vai acontecer de novo. Fica vendo. Esse ano vai acontecer de novo. Você que não tava naquela época. Você não tem noção do caos que foi aquilo. Foi horrível. E esse ano vai acontecer de novo. Então fica ligado aí. Que tá um mês de distância da gente. Ok? Tá chegando. Na real. Não tá um mês de distância. Tá algumas semanas de distância. Meu Deus. Surreal. Simplesmente surreal. Eu não acredito no negócio desse. 3. 2. 1. 1. 2. Ela não tem sobrenome não. Ela é tipo a Zendaya da vida. Tá ligado? É. Parece que a Mihoyo não sabe né. Eu sou a voz inglês do Yae Miko. Tipo o aniversário do Honkas mano. Dá muita coisa. Muita coisa. Aí do Gensha esses cara faz o que? Dei tiro. Retentora de nuvem patch. Esse é legal ok. Esse é legal. Mas muito foda-se mano. A bombinha da Klee. Do Dudoku. Por que? Tá ligado? Por que mano? Nem vem tentar defender a empresa mano. Cara. Ah não. Mas eles não deviam dar nada. Eles deviam dar sim mano. Toda empresa de jogo dá. Tu é muito mal amado. Tu tá defendendo um negócio desse. Toda empresa dá muita coisa no aniversário. Muita coisa mesmo mano. Esses cara tão simplesmente cagando pro bagulho. 10 tiros mano. 10 tiros em outros jogos por aí. É recompensa de atualização. Tá ligado? É surreal o negócio desse. A pessoa tá defendendo um negócio desse. Não dá. Não dá. Não defenda isso ok. Não defenda a empresa multimilionária. Os caras são nossa fábrica de dinheiro. Eles tem muita condição. De dar coisa mais legal pra gente. Nem que desse tipo. Um personagenzinho cinco estrelas do mochileiro. Ou uma constelação universal assim. Pra você colocar em qualquer personagem cinco estrelas. Nem que seja só do mochileiro. Já seria melhor. Já seria bem melhor. Olha lá o cachorro. Cara eu me lembrei agora. De uma obra de arte que eu vi. O gorô físico metralhadora. Se você não sabe o que é. Pesquise. E você vai encontrar. Essa obra de arte. Eu não vou mostrar ok. Não vou mostrar. Mas você pode pesquisar e você vai achar ok. O gorô físico metralhadora. Era lendário. Eu não posso esperar. Para ver mais interações incríveis. Interações incríveis. Como o que tivemos de ver. No Arquipelago de Albedo. Obrigado a todos. Por seu suporte incrível. É isso aí Igor. Alfredo. Eu sou Albedo. Chief Alchemist. Of the Knights of the Knights of the Knights of the Knights. Welcome to hell bitch. Eu sou Koi Dao. Voice of Albedo. Chief Alchemist of the Knights of the Knights of the Knights of the Knights. Um dos dubladores mais brisados que tem. Tipo ele é literalmente o Albedo mesmo mano. Ele é literalmente o Albedo. Se o Albedo fosse um pouco mais extrovertido. Entende? Imagine o Albedo. Exatamente como ele é. Só que sendo bem mais extrovertido. É o Koi. Ok. É isso. Exatamente ele. Eu lembro que ele fez um tweet uma vez. Lá na época do 1.2. Que... Era ele falando que ele teve dificuldade demais com uma palavra. Da... Uma palavra do... Do teaser do Albedo. E ele ficou muito revoltado que ele não conseguia falar aquilo. Tá ligado? É uma coisa que o Albedo faria. Zach Aguilar. Esse é um dos dubladores americanos que eu curto bastante também. O Zach. Ele também é a voz do Tanjiro. Muito boa a voz dele cara. Eu fico triste do viajante não falar mais. Porque eu adoraria ver a voz dele mais vezes. Talvez eu até jogasse o jogo em inglês por ele. Mas o viajante não fala. Então é... É complicado cara. É bem complicado mesmo. É o canoário inflamando simplesmente. A Lumine também tem uma voz bem legal. Eu reparo. Eu não tinha reparado nisso agora. Mas eu reparo agora. Ela tem muito pouco detalhe com cor do elemento. O Ether ele tem muito mano. Em todo canto do corpo dele tem alguma coisa com cor. A Lumine ela tem um pedacinho da inteivate. Um pedacinho ali no peito. Um negocinho ali no braço. E tudo pequenininho. Eu tô ligado. Ok. Música. Agora trilha sonora nova. Lançada. Eles devem lançar o álbum da trilha sonora de Sumero né. Ah sim. Isso aí mesmo. Trilha sonora de Sumero tá maravilhosa. Ok. Tá realmente muito boa. Todas as músicas. Todas as músicas. Todas as músicas. Tem simplesmente a melhor música de combate. Que é a que vai estar no fim desse vídeo. Como está no fim de todos os outros vídeos. Eu simplesmente amo essa música. Tem trilha sonora de ambiente maravilhosa. A trilha sonora do Porto Ormos. Meu amigo. Aquilo é obra de arte. Sem condição. Vamos lá. Aí ó. Aí ó. Cara. Que maravilha. É só falar. Tá ligado. É só falar. Ö. Ó. Gente na frente. Tá ligado. Segura. É só falar. Ó. Tá ligado. É. Tá ligado. Xô. Véi, esse é muito bom, mano! Que obra de arte, mano, na moral, a trilha sonora desse jogo é um caso a parte, o negócio é incrível, surreal, surreal mesmo! Uma das melhores trilhas sonoras de jogo que eu já vi. Mais uma? Rapaz, mano... Rapaz, mano... Rapaz, mano... Se eu falar pra vocês que o notebook tá esquentando no ponto de me machucar de novo... Da última vez que aconteceu isso, que ele tinha esquentado desse jeito, foi aquela vez que ele desligou. Eu tô com medo dele desligar agora. É porque também, né... Praticamente quase uma hora já de gravação... O bichinho tá fervendo, velho... Nossa, eu tô com medo! Tô com medo mesmo! Espero que acabe logo, eu não conferi quanto tempo tem esse vídeo, essa live, né... Mas eu imagino que tá no final... Eu não vou mexer aqui pra ver quanto tempo falta, porque daí é spoiler até pra mim, né... Então... Vamos lá! Eu gosto de ser surpreendido quando acaba, mas eu imagino que já tá no final, quando eles começam a falar de música... É porque já tá perto do final... Mas, cara, eu tô com medo, de verdade, o negócio tá fritando muito mesmo... Extremamente quente... Nossa, velho, bom demais... E que essa trilha sonora pega fogo, saco, né... Maravilhosa... Isso não funciona tão bem em português... Poderia falar que tá on fire... Mas muita gente não iria entender... Sim, muito bom, cara, muito bom... Nossa, esse foi absurdo... Esse foi absurdo... Um novo projeto... Genshin 2 lançou, gente... Lançou... É hoje... Genshin 2... Chegamos... É o logo da Dreamworks... Fica vendo... Royoverse... E... Crossover... 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 Ô, foto, bom... É o quê? É o anime do Geishas? É o anime do Geishas, finalmente? Nossa senhora... O que que cê quer... Apostar... Que tem muita gente... No Twitter... Xingando quem tá achando ruim as recompensas... Falando... É, velho... A gente vai ganhar um anime? É a pá, meu velho... Nossa... Os caras tá realmente... Com certeza, né, mano... Os caras tá realmente achando que... O anime... É um presente de aniversário pra gente... Não, mano... Animes não são feitos em uma semana... Isso aqui... Muito provavelmente vai ser lançado daqui uns 2, 3 anos... Ainda mais sendo feito pela UFOTOBOL, mano... Esquece... É o estúdio de Kimetsu, velho... O negócio vai longe... Vai longe... Nossa, tá lindo demais, velho... Isso aqui vai ser... Olha... Transonário no menu... O negócio de Silly... Isso aqui vai ser lançado em 2020... Nossa, 2025, velho... Por aí... Cara, isso aqui tá muito lindo... Meu Deus... Olha essas florestas... É Sumero aí? Seria? Ou... Outro lugar? Umas ruínas... Isso aí nem tem no jogo, mano... Monte State? É Monte State... Eu conheço essas ilhinhas aqui embaixo... Caralho... Então provavelmente eles... Olha só a árvore da Veneça... Provavelmente eles vão... A montanha esfria do dragão, velho... Provavelmente eles vão adaptar o mundo de Teivate na escala real, então... Não na escala do jogo... Você deve saber que a escala do jogo é muito menor do que a escala real, né? Tudo ali é muito mais perto, tipo... Na história real mesmo, na escala de verdade, tudo é extremamente longe... O mundo é extremamente gigante, mas... Nossa, mano... Arthur... E Luana... Em suas aventuras... Muito emocionantes... Por Teivate... Eles estão sem elemento, hein... Por sinal... É antes ou depois do jogo... Eles não estão com a luz branca... Eles estão sem elemento mesmo... Quando eles estão com a luz branca... É quando eles estão com todos os elementos... Ah... Um monte de ruína... As ruínas... Ah, é Monte Start, mano... Nossa, mas é bizarro, velho... A espinha do dragão lá atrás... Umas pedras flutuantes... Xoliuê... Mas o cenário é estilo Monte Start? Será que é o futuro? Ambientado no futuro... Ou ambientado no passado... No passado é meio foda... Não, não é... Não é impossível... Porque eles ficaram, aparentemente... Um tempo em Teivate, né... Ou não... Vai aí, ó... Projeto de longo termo... Vai demorar... Vai demorar... É porque... Fala que... Eles ficaram pulando de mundo em mundo... Eles chegaram em Teivate... E tentaram sair... Não conseguiram... Estranho é ele não conhecer nada de Teivate, né... Mas... Sei lá, mano... Cheio de fura essa história de bênção, hein... Como é que pode, hein... Vamos ver o que é que dá... Não esperar daqui a três anos... Os caras realmente vão achar que isso aqui é presente de aniversário, mano... Tô vendo... Tô sentindo... Se você ver alguém falando que isso aqui é presente de aniversário... Manda se fuder, mano... A pessoa não tem a menor noção do que ela tá falando... Ok... Acho que o anime fica pronto assim... Nesse talar de dedo... Capaz... O que é isso? Meu Deus, velho... O cara lá com a guitarra de Jade... Cês viram... Cês viram... Arma nova, guys... Arma nova... Guitarra de Jade... Ali, ali, ó... Ô, louco... O cara da guitarra de Jade... Muito foda... Cara... De verdade... Tem que dizer... Ó, arte nova... Legal, legal... Ah, colocaram a Shinya... E aí, um dia no bagulho... Beleza, beleza... Aí, um dia eu acho que não dava, né... Porque ela não tinha lançado na outra arte... Mas, pô... Shinya... Precisava, né, velho... Pelo menos ela não tá tão branca quanto o Kaia, né... Mas... Ainda assim, né... Tá meio estranho... Mas, beleza... Enfim... Gostei... Gostei bastante... Achei bem legal... Só que o aniversário... Mano... Muito Paia... Não gostei mesmo... No aniversário eu não gostei... Não vou defender... Se você defender... Eu gostaria muito que você tentasse me convencer... Mas, de verdade, você não vai conseguir... Ok... Eu jogo essa merda aqui faz dois anos... Eu sei que a gente vale muito mais que isso... Muito mais que 10 tiros... Você tentar falar... Ah, não... Mas isso é presente... Não é... Não é... Você tentar falar... Ah, mas o login é presente... Não é... Porque já teve em outros eventos... Ok... Em... Festival das Lanternas, por exemplo... Evento de login... Não tem como você olhar pra mim e falar... Isso aqui é um evento de aniversário... Não é... Não é... O que é isso? Postar stories no Real Lab... Compartilhar stories na página do evento... Ganhar gemas... Moro... Um Playstation 5... Um iPad... Um iPad? Eu acho que é um iPad... É... Uma pelúcia de Hillichur... E um quadro da 1.1... Meu Deus do céu, véi... Isso aí é mais presente de aniversário... Do que o que deram, mano... Dez tiros, véi... Dez tiros, véi... Ai... Como que alguém defende um negócio desse, mano... Eu não entendo... Eu nunca vou entender... Nunca mesmo... Tem ali Cecília... No lado esquerdo da página... Aquela flor de Mondestat... Que acende o Albedo... No lado direito tem... Rosa de Sumera... Padissara... Tem... Qual que é aquela ali? Xixim? Acho que é Xixim... A outra azul do lado esquerdo... Eu não sei... Deixa eu montar em cima da página... Eu não sei... Ah... O Stop Motion cegou... Meu Deus... Eu não estava errado... Eu só estava no momento errado... Está tudo bem... Meu Deus... Stop Motion de Genshas, véi... Aqui, ponto... Chegamos... Liu... Ok... Ok... Ai, cara... Eu me lembro dessa quest, véi... E na Zuma... Pô, na Zuma foi muito mal aproveitado, né, véi... Como é que pode? Daí já cai em Sumera... Foda-se... Igualzinho... Vou usar a Nara... Agora que eu... Estou fazendo a Aranyaka, mano... É... Eu evoluo a minha teoria... Da Ruka Devata... Com a... A Kusanali... Que eu falei... Ah, pode ser um tipo de ser vivo... Baseado em árvore... Já que os Arcontes são tudo ser vivo... Baseado no elemento deles, né... Ela pode ser um... Um tipo de Aranara... Só que mais desenvolvido... Sabe... Alguma coisa assim... Que isso? O que? Ah, um... Alguém falando para a Lumine? Ok... Certo... Até aí, tudo bem... Isekai... Não se compara com o Dain... Com o Daniel... Certo... Ok... Muito boa esse Arco... Por sinal... O cara é tipo eu da vida, tá ligado? Hum... Falando nisso... E fala uma coisa totalmente nada a ver... Ó... Esse Arco foi foda... Foi foda... Foi muito foda... Foi foda... Sim... Foi foda... Ok... Foi foda... Por que que tem... Eu e Mia no bagulho aí, mano? Esse bagulho é da Eu e Mia... Esses peixes... É literalmente a ult da Eu e Mia, tá ligado? Fica esse efeito aí... É a constelação dela... Ela tem uma tatuagem disso também, se eu não me engano... Menos uma... Foi foda... Mas poderia ter sido mais... Um pouco melhor aproveitado, né? Vamos dizer... Poderia ter sido mais longa... Explorado mais partes... Ao invés de tentar ruxar... Ah, pois é, né? Esse cara... Melhor é a entonação do cara, mano... Tipo... Ele lutou com uma argote... Meu Deus do céu... É tipo isso... Tá, esse arco até agora é o melhor... Muito bom... Muito bom mesmo... Genial... Genial... A parte da cidade, mano... Surreal... Extremamente bem feito... Sei que tem muita gente que achou chato, mano... Mas porra... Muito bem escrito... Agora ele vai pro deserto... Olha só... Olha só... Eles já deixam muito claro... Que ele é o canônico... Tá ligado? Eles chegam e falam... Não, mas não tem canônico... Assim, ó... Os dois são canônicos... O ADM, ele fala, né? O Dawei... Não, mas não tem canônico... Os dois são canônicos... Assim, sabe? Aí também o Dawei... Ah, então... O Etern agora... Ele vai pra tal lugar... Mano... Porra... Ok... Já vai acabar, né? 28 de setembro, hein, guys? O dia do aniversário... É incrível que a 3.1 vai estar lançando exatamente no dia que o jogo lançou. Olha isso... E o Saino... Ele vai ser o primeiro banner... Vamos pausar aqui... O Saino, ele vai ser o primeiro banner... E ele foi revelado um dia antes do lançamento do jogo... Dois anos atrás... E agora... Exatamente... Dois dias e um ano depois da revelação dele no jogo, né? Porque a gente já tinha o mangá antes, se não me engano... Mas... Dois dias e um ano depois da revelação dele, do visual dele no jogo... A gente tem o lançamento dele como o primeiro banner... Então... Dois anos... Um dia... Incrível, cara... Surreal... Simplesmente surreal... Planejamento maravilhoso... Menos aniversário... Aniversário meio merda... Mas é isso... Essa foi minha opinião... Sobre... A live da 3.1... Eu realmente gostei muito... Adorei... Adorei mesmo... Só que o aniversário... Deixou a desejar... Vou ter que dizer... Ele deixou a desejar... Poderia sim... Ter sido muito melhor... Eles... Poderiam ter feito... Como fazem no Honkai, mano... Poderiam ter dado uma skinzinha... Pra qualquer personagem... Eles já deram 4 skins de graça... Pra personagem... No meio do nada... Não era evento... Não era atualização importante... Não era nada... Eles simplesmente tinham nada pra fazer... E vão lançar 4 skins aqui... E pronto... Tá ligado? Mas é que nada... Eles podiam ter dado uma skin... Pro viajante... Pro hétero... Uma skin pra domine... Podia ter dado uma skin... Sei lá... Pros personagens da atualização... Pro vent... Que já vai estar tendo... Seu quinhentésimo rerun... Pro albedo... Que também está tendo rerun... E... O vent... E o albedo... Eles tem roupas diferentes... Nas artes já... O vento... Ele tem a roupa de arconte... O albedo... Ele tem a roupa dele... De atendente de bar... Mano... É... É oportunidade desperdiçada... Ok... Eu acho legal... O patch... Eu achei legal... O patch da... Retentora de nuvem... Porém... Se você acompanha o canal... Você sabe que eu não vou usar... Você sabe... Por que eu não vou usar também... Mas... É legal... É legal... Agora os 10 tiros... É muito... Nossa... É muito cara de pau... E eu sei que vai ter gente... Que vai estar falando... Ah... Mas é 20 tiros... Não é 20 tiros... Não é 20 tiros... Porque o negócio de login diário... Eles fazem em outros momentos... Você vai considerar o que é aniversário... Coisa que eles não fazem em outros momentos... Em outras épocas... O login... Eles fazem... Em outras épocas... Agora... Mandar e-mail... Assim com essas coisas... Aí não... Então isso sim... Dá para contar como aniversário... Agora... Se você chegar... Por exemplo... Eu não duvido nada... Que vai ter gente querendo defender... Usando argumento tipo... Ah... Não... Mas veja bem... Vou até tentar achar aqui... Eu acho que eu não vou conseguir achar... Exatamente o momento... Que fala... Mas tipo... Tem certeza que vai ter gente falando... Ah... Mas... Nossa... Mas veja bem... Vai ter muito evento... Aqui... Aqui... Exatamente aqui... O pessoal vai estar falando... Ah... Mas vai ter muito evento... Que não sei o que... Ó... Calma aí... Pô... Calma aí... Ó... O login... Tem em outros momentos... Não é... Exclusivo de agora... Então não dá para contar... Isso aqui... E-mail... Isso sim... É só no aniversário... Então sim... Isso aqui... É o de aniversário... Isso aqui é o evento... Toda missão... Toda missão não... Toda atualização... Tem um evento grande... Toda atualização tem um evento grande... Que dá... Ou uma arma... Ou um personagem... Aqui no caso... Tá dando arma... Né... Porque a 3.0... Tá dando o personagem... Que é a Cole... Então aqui... Para alternar... Arma... Não é aniversário... E a Kuniiki... A gente já teve duas vezes... Não é aniversário... Isso aqui... Evento random... Para tampar buraco... Não é aniversário... Isso aqui também... Evento random... Para tampar buraco... Não é aniversário... A única coisa que a gente tem de aniversário... 1.600 gemas... 4 resinas... Uma bombinha do... De Ampity Dampity... E o patch... Da Cloud Retainer... É só isso... É literalmente... Pior que ano passado... Então... Tipo... É foda, mano... É foda... É o que eu tenho a dizer... É foda... Vai ter... Um furdúncio... Muito louco... Só que eles não vão fazer nada... Porque eles já fizeram ano passado... E eles viram que não mudou muita coisa... O pessoal continuou reclamando... E passou uma semana... Todo mundo esqueceu... Então... Eles não vão fazer nada... Eles vão simplesmente deixar passar... Quando vê... Acabou... Quando vê... Acabou... Ninguém mais lembra... E é isso... Vida que segue... Então de verdade... Isso eu não gostei... Agora das outras coisas... Realmente... Eu gostei muito... Cara... Principalmente... Eu acredito... Os personagens... Gostei demais... Os três... Gostei muito... Vamos lá... Deixa eu colocar meus personagens aqui logo... Cara... Olha isso... Gostei demais... A Candice... Incrível... Ela luta com o escudo... Ela bate com o escudo... Ela lança a lança... O Shield ia ficar muito orgulhoso... De verdade... E ela tem... Um escudo tipo a Beidou... Só que de Hydro... Muito foda... Muito foda... Ela faz encantamento Hydro... Vocês me conhecem... Vocês sabem que eu amo o personagem... Que faz encantamento... Eu acho que todo elemento deveria ter um... O Saino... Incrível... Simplesmente um dos personagens que eu tava mais hypado... Design maravilhoso... Gameplay super foda... E a Nilo... Uma das melhores histórias ali... Uma das melhores... Personagens mais bem aproveitadas na história... Com um gameplay... Lindíssimo... Ela luta... Como se ela estivesse dançando... E é exatamente esse o personagem dela... É baseado em dança... Então ela luta perfeitamente... Como ela deveria lutar... Dançando... Simplesmente perfeito... Isso eu amei... Os personagens estão maravilhosos... E é isso, mano... Essa é a minha opinião... Sobre a 3.1... Eu gostei demais... Mas... Tem esse problema... Aniversário... Eu já imaginava que o aniversário ia ser uma merda... Ok? Eu já não imaginava... Mas eu tinha uma mínima, mínima, mínima esperança... Que poderia ser legal... Até porque... Não vazaram nada do aniversário... Ok? Não vazaram nada... E os leakers falavam, né... Que eles não podiam vazar... Coisa do aniversário... O que dava a entender... Que era uma coisa super foda... Tipo... Nossa... Não podem vazar o negócio do aniversário... Olha isso... O que que era o negócio do aniversário? Mano do céu, velho... Sem condição... Podre... Não gostei mesmo... Não vou defender... Sei que vai ter bastante gente defendendo... Eu não vou defender... Se eu ver alguém tentando defender... Pode saber que essa pessoa... Está errada... Ok... Não dá pra defender... E eu provei aqui que não dá pra defender... Eu provei que não dá pra defender... Você vai me falar também que... Coisa do aniversário... É o reset da loja... Que eu não duvido... Que vai ter alguém que vai falar... Que coisa do aniversário... É esse reset aqui da loja... Mano... A pessoa está completamente... Nossa... Coringada já... Pra achar que reset da loja... É um bônus justo de aniversário... Sem condição... Mas é isso aí... Diz aí o que você achou... Que eu gostaria muito de saber... A sua opinião sobre a 3.1... Aqui... E também diz aí... Se você vai querer a minha... Minha review da minha conta... Já está chegando... Dia 28... No caso... Se você quiser... Eu mostro a minha conta... Mas... Provavelmente a grande maioria das pessoas não vai querer... Ou simplesmente não vai chegar até o ponto do vídeo que eu pergunto... Mas enfim... Obrigado por assistir... E até mais... Tchau... 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 Tchau...